Ô, eu tô aqui, a gente tá aqui na nossa casa da floresta e começou a acontecer uma coisa que não é muito legal. É o que a gente temia. Eu vou tentar vir aqui postar pra vocês, tem muito bicho, mano. Ai, tá caindo água em mim. Agora já deu uma diminuída, mas olha isso. Começou uma chuva muito forte há umas meia hora atrás. Agora já tá mais tranquilo. Mesmo assim, ainda tá forte, tá vendo? Vocês tão conseguindo ver a chuva caindo? Ainda tá forte. Mas tava mais forte ainda antes, entendeu? E é o seguinte, a gente ia pegar o carro agora pra ir numa vendinha que tem ali, pra comprar algumas coisas que estavam faltando aqui na casa da floresta, né? Só que é assim, a gente teria que andar mais de 40 quilômetros de distância pra ir na vendinha mais próxima. É muito longe, de verdade, é muito longe mesmo. E a estrada é toda de terra, mano. Toda de terra, vocês não têm noção. É uma estrada de terra que a gente até brincou falando que se tivesse chovendo era impossível da gente andar. Então, vocês já devem estar imaginando o que deve estar acontecendo, né? Tá chovendo. Começou a chover. Chuveu muito forte. E simplesmente, a gente tá preso aqui agora na casa da floresta. Sim, a gente não consegue sair. E agora, de verdade, não dá pra sair. Nem é porque a gente não quer molhar, não. Entendeu? Não é porque é só entrar no carro e sair. Só que eu vou tentar mostrar pra vocês como é que tá a estrada. Olha só, rapaziada, eu desci aqui, a chuva tá um pouco mais fraca agora, nesse momento que eu desci. Olha só, a Natara tá aqui comigo, ó. Ela desceu, inclusive tem até uma gata aqui. Amor, como que você acha que vai estar as estradas agora? Fé, eu não tenho ideia. Deve tá só barro. Sim. E não tem como subir. Não tem como nem sair daqui. Tipo assim, rapaziada, querendo ou não, a gente tá num barranco, entendeu? Num morro, que é só terra. Eu tô com medo da casa, né, deslizar nesse barro todo, velho. Eu vou ter que ir na chuva pra mostrar pra vocês como é que tá a rua, mano. Vou tentar, pera, vem. Ai, tô molhando, tô molhando, tô molhando. Caraca, vocês tão conseguindo ver aí? Tá dando pra ver? Calma, vou tentar ligar o flash. Olha só, rapaziada. Ó, aqui vocês já conseguem ver que tá, que aqui ainda não tem terra, tá vendo? Sério que é brita, mas olha como ficou a rua depois da tua imprestade, mano. Meu Deus do céu, tá chovendo muito. Eu não sei se vocês tão conseguindo ver, mano, mas ficou cheio de buraco pra lá. Deu um buraco muito grande, muito grande. Eu consigo ver daqui mais ou menos, só que pela câmera eu tô vendo que não dá pra ver direito. Eu acho que esse buraco grande eu vou conseguir mostrar pra vocês só amanhã mesmo. Amanhã, quando tiver a luz do dia. Se não tiver chovendo amanhã, né, porque senão piora mais ainda a situação. Meu medo é o seguinte, olha o que aconteceu com a cerca daqui, do lugar que a gente tá. Olha só, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ai, andando, eu tenho que tomar cuidado pra eu não escorregar, porque tem muito barra aqui. Mas não sei se vocês tão conseguindo ver, aqui tinha uma cerca. Ela caiu, olha só. Porque aqui desce lá pra baixo assim, ó. Desce muito lá pra baixo. E tá vendo que a cerca, ó. Tá vendo aqui o poste passa a cerca e tudo mais. E ela, a cerca que passava aqui, ela caiu. Porque desmoronou aqui, ó. O barro que tinha aqui embaixo, a terra, ela afundou. E aí caiu, derrubou a cerca lá embaixo. Olha aqui, ficou só o restante dela aqui, ó. Tá vendo? E ainda deu uma caída essa aqui também. Não dá pra vocês verem aqui, ó. Porque, olha, é um buracão que tem pra lá, ó. Caindo pra lá, tá vendo? Não dá pra ver nada, inclusive. Nada. A gente tá numa situação aqui agora que a gente realmente tá assustado, entendeu? A gente não sabe o que fazer. Não sabe. Porque pode acontecer qualquer coisa, mano. Ai, qualquer coisa, mano. Pode simplesmente continuar essa chuva, ficar mais forte e acabar caindo mais ainda a cerca que tá ali. E sabe o que que é pior? Olha só. Seguindo essa cerca toda, a que caiu tá ali pra trás daquele carro. Mas se continuar desmoronando essa terra que tá caindo e derrubando as cercas, vai derrubar os carros também. Porque os carros vão acabar caindo pra lá, entendeu? A gente até tá pensando em colocar os carros mais pra cá. Mas, de qualquer forma, ia dar um belo de um prejuízo, mano. A gente ia perder toda a cerca e o portão ali na frente. Sabe o problema maior? A casa toda ali do lado é segurado por uma viga. Uma viga não. Na verdade, é um tronco de água. Se você descer ali, você consegue mostrar à galera que se aquilo ceder, é bem do lado do nosso quarto. Então, tipo assim, o nosso quarto é o primeiro a cair. Mano, vou tentar mostrar pra vocês aqui na chuva de novo. Eu não sei se vai dar pra vocês ver, porque é um pouco mais longe. Mas amanhã, durante o dia, eu mostro pra vocês direitinho, dá pra ver tudo. Olha só, eu vou andar por aqui. Ai, olha só. Tá vendo ali que a casa ali, ela é suspensa? Ali embaixo é segurado por uns troncos, umas coisinhas que estão também em todo esse barranco, tá vendo? E a gente tá com medo dessa parte começar a ceder igual a parte ali do outro lado. Começar a ceder e derrubar, porque olha só, vai cair isso aqui tudo, mano. Então, ô, sério mesmo, a casa da floresta tá dando problema, mano. Não tá dando certo, eu vou sair desse churro porque eu tô ficando todo estupado. Ô, é o seguinte. Amor, a gente agora tem que começar a torcer, sabe pra quê? Pra diminuir a chuva mais ainda. Já deu uma diminuída, tá bem mais fraca do que aquela que tava, né, há umas meia hora atrás. Que tava um toró, assim, caindo a chuva muito forte. Mas se aumentar de novo pra aquela chuva que tava, o que a gente vai fazer? Bem, eu não sei, os cachorros tão morrendo de medo. A gente não pode deixar eles aqui, até porque o Mike tá fugindo, né? Toda hora que abre. Então eu não sei o que a gente ia fazer. O bom é o seguinte, qualquer coisa que estiver acontecendo, tem muita câmera espalhada. E tem pessoas, outras pessoas que não estão aqui, que tão tendo acesso a essas imagens das câmeras também. Então, assim, não somos só nós que estamos tendo acesso às imagens da câmera, entendeu? Então, qualquer coisa que acontecer, outras pessoas também vão ficar sabendo e já vão vir ajudar. Mas, mano, sinceramente, imagina o prejuízo, velho. Imagina o prejuízo, rapaziada. Olha só, rapaziada, a gente teve que deixar os cachorros aqui. Eles tão super assustados, inclusive, porque essa é a parte que, inclusive, vai ceder se o barro lá acontecer aquilo que eu mostrei pra vocês, entendeu? É bem aqui embaixo. Então, assim, a gente até deixou eles ali, porque nessa chuva toda eu não quero que eles acabem saindo e indo pra trás da casa, indo pra regiões de mata. Mas olha ali, eles ficam chamando a gente direto, velho. Filho, papai tá aqui, viu? Vem, vem cá. Pô, meu amor, papai tá aqui, viu? Relaxa, filho. Não vai ser fácil, mano, não vai ser fácil. Eu vou atualizando vocês, qualquer coisa que acontecer. Ai, tô tomando chuva. Tem alguns lugares lá no nosso quarto, inclusive, que tá caindo água, tá? Não, tem umas partes. Tem umas partes das paredes, assim, dos quartos, que tá começando a... Não é mofo, começando a molhar, sabe? É, tá começando a ficar úmido. Mano, isso é preocupante. A gente veio pra casa da floresta, a gente não esperava que fosse chover. E, mano, não choveu nos primeiros dias. E hoje começou a chover muito forte. Muito forte. Pelo menos foi rápido. Foi tipo aquelas chuvas de verão, aquelas chuvas super rápidas. Só que agora ficou assim. Tá chovendo ainda. Essa chuva, assim, a gente não pode menosprezar ela, sabe por quê? Porque ela continua molhando tudo. Inclusive a terra. E é isso que me preocupa. Enfim, rapaziada, eu vou... Eu vou ver o que a gente faz aqui e vou atualizando vocês, tá bom? Rapaziada, é o seguinte. Já estou no outro dia, como eu disse pra vocês, porque eu vou tentar mostrar pra vocês. Hoje, durante o dia, as coisas. Vocês estão vendo que eu acabei de acordar, que eu já quero mostrar pra vocês e eu quero ver também. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês a cerca, como ficou depois da chuva de ontem. Porque ontem ficou chovendo por um bom tempo, mano. Olha só. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma cerca, tá vendo? Olha só. Tem a cerca com os arames passando e tudo mais. Quando você anda pra cá, olha só. Aqui tem o outro poste da cerca, né? Era pra ter outro poste aqui. Com a outra parte da cerca. E não tem. Olha só. Tá sem o poste da cerca, mano. E outra coisa. Olha ali. Olha o que aconteceu ali. Olha o buraco que apareceu na rua ali, mano. Se liga na cratera. Mano, eu quero muito ver o que tem dentro daquele buraco, de verdade. É, vocês acham que foi uma brincadeira? Vocês acham que foi uma chuvazinha de nada? Vocês que pensam. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é o lugar onde eu falei que tem uns postes, sabe? Segurando. Que eu tava com medo de, né? Há uma deslizada de terra. Olha só. A casa tá aqui. E olha o que que segura a casa. Vocês estão conseguindo ver? Bem aqui, ó. Bem aqui embaixo do meu dedo, tem um postezinho de madeira. Que é o que segura a casa. Então, tipo assim, se tivesse deslizado aquela parte de terra ali, ia cair lá pra baixo e tudo isso ia desmoronar também. Parou de chover, né? Hoje, pelo visto. Na verdade, eu tô sentindo ainda uns respingos. Então, eu acho que ainda tá chuviscando um pouco, sabe? Mas não tá chovendo mais. Aquela chuva que tava ontem. Olha o que que virou a rua, mano. Não dá pra passar de carro mais aqui. Não dá. Não dá. Olha o tanto de entulho que essa chuva trouxe, mano. Ô, bizarro. Ainda bem que a única parte que deslizou, assim, da casa mesmo foi ali. Mas, mano, deslizou a casa, mano. Desmoronou a casa. Olha ali. Uma parte da cerca caiu. Caiu. Vou até descer depois pra ver se eu acho essa outra parte da cerca e põe ela ali de novo. Mas a parte onde ela ficava encrostada caiu, literalmente, mano. Então, rapaziada, ó. É o seguinte. Esse vídeo foi mais mostrando mesmo. Esse sufocão que a gente passou. E, mano, tem uma surpresa pra vocês. Que vai acontecer ou hoje ou amanhã. Não sei ainda. Vou... Vou ficar sabendo ainda pra contar pra vocês. Mas, provavelmente, vai vir no próximo vídeo, tá? Então, não deixa de se inscrever, tá? Deixa muito like nesse vídeo também. Pra vocês mostrarem que estão gostando dessa série, dessa nova casa nossa. Na floresta, tá? Tem muita coisa pra acontecer. Eu ainda vou também explorar lá a floresta que eu falei pra vocês. Porque, pelo que eu vi no último vídeo, mano, vocês deram muito like, mano. Muito like. E comentaram bastante. Então, eu vou cumprir. Então, faz a mesma coisa nesse vídeo. Deixa muito like, comenta bastante. E não deixa de se inscrever no canal. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho